Oi gente, agora estamos na viagem para essa região de Alemanha que chama Turingen, aqui em cima da cidade Eisenach, tem esse castelo, esse castelo chama Wartburg, aqui é escrito Luther, o Novo Testamento, esse castelo, Wartburg. Agora estamos aqui dentro desse castelo, Wartburg, tem muita gente hoje aqui. Antigamente esse povo andou com essa carroça aqui com cavalo na frente. A cidade de Alemanha que chama Isenach, Leimbaix. em 2017 tinha 500 anos que depois de reformação martin luther escrito o novo testamento 500 anos passado esse castelo foi construindo 954 depois da jesus nasceu 954 mais de milha anos essa parte de castelo aqui essa parte mais nova parece antiga mas a mais nova eles construíam aqui um hotel é um restaurante embaixo e aí e aqui tem uma mapa dessa região de turing essa só dessa região aqui aqui tá vendo o varpoc onde nós fomos agora essa eisner esse também no memória de unesco unesco de mundo aqui é interessante que tem essa informação aqui essa estado de alemã que chama turing nossa viagem para o estado de turing aqui na alemanha chegamos hoje aqui para a foto essa o capital de e o estado turing e aqui tá vendo o dom e mais uma igreja lado do dom impressionante uma feira aqui essa praça a praça do dom e essa rua vai no centro rua de pedestre e aí e aí e aí e aí e aí e aí uma das praças mais bonita aqui é a foto essa essa praça praça de pescadoras e aí e aí o mar está longe daqui também não tem rio aqui só um pequeno rio mas chama praça da pescadoras e aqui essa o prédio como são bonito aqui também tem o prefeitura �mi e aí e aí e aí aqui tá com a música de gostava lima a ó e aí é mostrar para vocês agora o ponto mais famoso do Erfurt. Aqui é essa ponte. Aqui não dá para ver direito uma ponte, porque você está vendo as casas. Mas essas casas foram construídas em cima da ponte. Essa eu vou mostrar agora no outro lado, dá para ver melhor. Essa se chama Crema Brücke. Agora estamos aqui ao lado dessa ponte, a Crema Brücke. Aqui dá para ver melhor essa ponte. Aqui, embaixo passa esse pequeno rio. Está vendo? E em cima dessa ponte, eles construíam as casas. Esse rio que passa aqui nessa ponte, chama Guerra. E antes dessa ponte aqui, que você está vendo agora com pedras, tinha uma ponte madeira. Mas isso pegou fogo e eles construíam em 1325, uma nova ponte aqui de pedra, como você está vendo. E 100 anos depois, mais ou menos 1470, eles estavam construindo essas casas em cima. Está vendo? Bem velho. Essas casas aqui tem mais ou menos 600 anos. Impressionante esse crema brücke. Então é melhor também para descansar. E eu vou fazer também descansar um pouco. Hoje está calor, tem 27 graus. Acabou para colocar um pouco a espécie aqui no aguento. água gelada. Agora eu vou caminhar com vocês aqui em cima dessa ponte. Você está vendo aqui uma das primeiras entradas. Agora vamos lá até o outro lado. Está cheio de gente aqui, parece que você tem que usar essa máscara. Aqui tem muitas lojas, claro, várias coisas. Mas também tem casas com apartamentos aqui em cima onde mora a gente. Aqui é a ponte do outro lado. Aqui tem uma coisa. O cara aqui faz boa música. Essa praça aqui chama Martin Luther Praça. Aqui também tem um monumento do Martin Luther. né, a gente pôr. O cara aqui vai encontrar o quê. É isso aí? Em, vamos lá. Aqui está o site. É isso aí. O cara aqui está aqui. O cara aqui está aqui. Esplanadíssima. O cara aqui está aqui. O cara aqui está aqui. O cara aqui está aqui. Impressionante essa façada desses prédios aqui. Esse prédio aqui tem o Museu de Arte aqui dentro. Esse tipo de arquitetura se chama Nova Arte, alemão Jugendstil. Esse foi mais ou menos final do século XIX, início do século XX. Também inscrito a data 1899. Nova Arte. Esse estado de Thüringen, onde estamos fazendo esse viagem, era antigamente Alemania Oriental. Depois que quebrou o muro em Berlim em 1989, Alemania se reuniu junto de novo. E agora tem essa região, o estado de Thüringen. Tem agora mais de 30 anos que eles fizeram reforma. A infraestrutura, está tudo mais ou menos novo. Porque na época do comunismo aqui, na Alemania Oriental, eram muitas coisas abandonadas. O nosso dia de Elfo terminou aqui com uma gostosa sopa, que tem tipo feijão, com carne e com batata. Está bem gostosa. Espero que você gostou da cidade de Elfo. Amanhã vai para outra cidade. Foi agora, às vezes, para outra cidade. Como você vai ter, eu começo a organização. Ainda está olhando para outra. Se inscreva no canal e a Dona pela minha casa. Não, não, não. Obrigado.